E aí pessoal do YouTube, tudo de boa? Aqui é o Renato, ou seja, bem-vindos a mais um vídeo do canal TáticaDS. Estamos hoje com o 54º episódio da nossa saga fazendo a platina de Elden Ring, o Eldão da Nação, personagem da vez. Ele é o nosso querido Guguinha, praeiro de Mongaguabite de vocês, nível 129. Estamos ficando forte demais, com uma build focada ali nos atributos da fé, da força, da vitalidade e da fortitude. Coloquei uma armadura diferenciada, que é a armadura de escamas. E estou fazendo o personagem agora focado no Power Stance de lanças grandes, grandiosas. Fica muito bom, fica interessante demais. E os talismãs? Estou com o talismã de aumento de resistência física, talismã de escudo com brasão de dragão, mais um. Arsenal do Grande Jarro, que aumenta o Equipe Load, pra armadura ficar ainda mais pesada, pra possibilitar isso. Medalhão de Ambar Carmezim, mais um, que aumenta HP. E o cara velho de ouro, que aumenta as runas obtidas por inimigo derrotado. Chegamos até essa parte do Lago Congelante, fizemos todo o Castelo Sol no episódio passado, depois o Pássaro Fúnebre, essas ruínas do Observador de Estrelas, depois o Avatar da Térvore, nessa Térvore menor, aquele que se duplicou. Depois fizemos a torre da ponte invisível, e agora vamos continuar em frente, porque tem mais um mapa pra pegar aqui embaixo. Eu vou fazendo todo esse caminho. Certo? Eu acho que primeiro eu vou pegar o mapa, pra conseguir situar a gente. Ou não, acho que nem precisa pegar o mapa, vai. Quando chegar lá no mapa, eu pego o mapa. Mas vamos fazendo o Lago Congelado primeiro. Primeira coisa, chegando nesse Lago Congelado. Seria bom dar uma observada. É verdade. Vamos observar aqui pelo telescópio Olho de Pássaro. Tem o Lagão Congelado. Lá no fundo vai ter uma igreja, com mais uma lágrima pra fortalecer o meu, minha cura. A torre, pedrilhante. E todo o caminho que eu tenho que fazer até a Grande Forja. Lá é o objetivo. Antes vai ter um chefão. Beleza? Esse é o caminho, basicamente, que iremos fazer. Estaca de Marica no caminho, quer dizer que vai ter um desafio muito desafiador. Será o Borealis, o Dragão de Gelo. Ah, mas antes até tem uma entradinha de uma caverna. Já vou abrir a caverna, já pra adiantar. Aí depois eu já viajo pra cá, pra explorar a caverna mesmo. Usamos duas chaves de espada de pedra. Caverna do Invocador de Espíritos. É, no final vai ter uma lesma invocadora. Exatamente. E uma luta um tanto quanto difícil. Primeira vez que eu cheguei aqui, no primeiro detonado, eu pensei que eu tava no Dark Souls 2. Arredores frígidos. Parece, não? Parece um tanto quanto. Cadê o Borealis? Cadê você, Dragão? A névoa vai dar uma dissipadinha? Eu vou poder enxergar onde é que tá o Dragão. Aí. Olá, meu querido. Como vai? O esquema de derrotamento dele é bem parecido com os outros. Só que a dica que eu dou contra ele... É você nunca ficar exatamente... Embaixo... Das pernas dele. Mas ir pelo lado da asa. Porque tem um ataque que ele faz... Que te deixa preso. Embaixo do corpo. E ele solta muito... Muito gelo. Ele te mata num hit com esse ataque aí. Ele meio que dá uma fechada nas asas. Extremamente perigoso. Pra mim, esse é o Dragão mais difícil de todos. De derrotar no cavalo. Porque ele faz esse movimento aí. Esse movimento semi-duvidoso. Não caindo nesse movimento. É a grande chave da vitória. Opa! Tá gásinho, né? E quando ele... Bate o pé no chão, Vem um monte de... Névoa também. Névoa congelante. Ó, fechou a asa, hein? Ele fechou as asas. Quase que eu não consegui passar ali embaixo. Se eu não tivesse passado... Teria ido. Fácil. Como sempre, ponto fraco dele é cabeça. Se você quiser bater mais na cabeça dele... É sucesso. Eu não tô derrotando esses dragões, assim, de fora do cavalo. Que aparecem no mapa aberto. Porque depois, quando eu chegar numa certa região... Eu vou ter que enfrentar o dragão a pé mesmo. Não vai ter jeito. Eu vou ter que aprender a derrotar o dragão a pé. E esses daqui... Esse daqui, principalmente, derrotar a pé... É horrível. Eu vou deixar isso pra depois. O importante é derrotar. Pesada. Quase foi mordido. Não, mas ele não tem um HP de respeito, não. Está aí derrotado o Orealis. Vendo um dragãozão de Aldenwing. Mais um coração de dragão. Novo poder dracônico está disponível na Catedral da Comunhão do Dragão. Era isso que eu queria. Exatamente isso que eu precisava. Explorando... Os arredores. E eu sei que... Vai ter uma cinza de guerra interessante nessa parte. Tem um monte de mensagem no chão. É onde passa o... Os caras velhos. Ele está dando a volta aqui. Não é tão difícil pegar ele, não. Já vai voltar aqui, já. Queria pegar com a minha habilidade. Cadê ele? Peguei. Cinza de guerra do sepulcro. É aquele... Aquela cinza de guerra. A habilidade. Onde ele sacrifica um tanto de HP. Só que dá uma bufada violenta no Char. Tipo a espada do Sun Alone. Do Dark Souls 2. Ou a sede de sangue. De Dark Souls 3. Aqui é bem apelão esse negócio. Bota apelão nisso. Parece-me que começou uma chuva aqui. Só que na vida real. Não sei se o som da chuva vai vazar para vocês. Eu espero que não. Vixe. Nessa parte tem até... A lagosta congelada. Que prerigo, não. Prerigo. Na frente da igreja. Sino do minerador. De pedra sombria. Três. Agora vai dar para eu comprar infinitamente. Pedra sombria. Nível 5 e 6. Lágrima sagrada. Vou melhorar... A... O meu frasco. Foi para o mais 11. Estou nessa posição. Saí daqui do Lago Congelante. Passei pelo Lago Congelado em si. Matei o Morealis. Depois vim para cá. É bom já pegar o mapa, né? Para eu poder mostrar para vocês aí. Vou pegar o mapa ali. Senão não tem como eu situar... As minhas ações. Fica tudo muito confuso. Dogs. Os dogzinhos. Sai dog. Sai dog. Não me zoe dog. Não, não. Não comece com suas apelações. Pula. Muitas runinhas para nós. Os cachõezinhos. Ok, ok. Pula. Pula. Olha, mais um cárcere. Perpétuo do Lorde Competidor. Calma um pouquinho. Ainda não vou no Lorde Competidor. Cadê o descanso? Preciso achar o descanso. Ali. Estou passando direto, mas eu vou voltar explorando tudo. Não se preocupem. Dá aquela descansada e dá mais uma upada. Preciso de fé. 44 de fé. Subir. Só subir. Chegar até a ponte. Seria mais prático se o mapa aparecesse no começo da área. Faz muito sentido aparecer no final da área. Isso é ruim demais. O que adianta? Você tem que ruxar para depois você poder ver o mapa. Aí o mapinha. Cheguei. Então o que aconteceu? Lago. Enfrentei o dragão aqui. Sepulcro eu peguei mais ou menos por aqui ou por aqui. Vim para baixo. Cheguei na igreja. Subi pelo ventinho. Passei pelo cárcere. E continuei para baixo até passar pela ponte. Peguei o mapa. Na posição atual. A frente o milho já vira pamonha. Vamos com cautela. Vamos com calma. Voltar para a caverna do invocador de espíritos. Uou. Muita coisa para fazer no dia de hoje. O dia de hoje é desafiador. Já vou conferir uma coisa. Se eu tenho pote de sono. Tenho cinco. Dá para fazer mais? Bom, acho que sete potes de sono vai dar conta. Porque vai ter nobre da pele divina nessa área. Cuidado com a armadilha. Aqui é uma armadilha. Esse chão quebra. Aqui é o comecinho. Certo? Eita. Apaguei a luz. Karma aí que eu vou colocar algema de Margite. Para ver se tem passagem secreta. Não. Nada de passagem. Resumindo essa área. Vai ter um monte de lesminhas invocadoras. O objetivo é só derrotar a lesminha. Nada mais do que isso. Na minha memória tinha mais uma entrada para cá. Deixa eu ver. Tem não. Mais uma entrada. Aqui é o começo mesmo. Perdidaço. Só uma entrada mesmo. Suave. O objetivo sempre vai ser derrotar a lesma. Não precisa se preocupar com o resto dos inimigos. É só a lesma. Derrotando a lesma todo mundo morre. Vem comigo. Vem comigo que... É hoje. É aqui. Caminho paralelo. Confundi. Arquinhos de runa. Runa de herói. Musgos de caverna. Sempre bom. Caverna profunda. Por que tem tanta mensagem? Primeiramente lesma. É verdade. A lesminha. Essa invoca um samurai. Que é um tanto quanto difícil. Cuidado com lesma. Deixa comigo. Vou direto nela. Tem uma na direita e uma na esquerda. Aí no cantinho. A outra está ali na frente. Aí. Todo mundo. Desaparece. Eita. Beleza. Parece que está tudo bem. Está tudo certo. Assim. Esse chefe. Vai parecer primeiro um pele divina. Depois vai ter outro pele divina. Tem que derrotar os dois. Para que a lesma invocadora. Para que a lesma invocadora se revele. Não tem outro jeito. A lesma não aparece antes de derrotar os dois. Nesse caso. Então. Dá para você usar o pote de sono. Isso aí vai facilitar a sua vida. De uma maneira. Incrivelmente forte. Entendeu? Eu vou tentar derrotar sem o pote de sono. Aí se estiver complicando. Aí eu uso o pote de sono. Firmeza. Sem ressentimentos. Sem culpa. Porque vai ter ainda mais pele divina. Para a gente enfrentar. Pele divina para caramba. Mas vamos lá. Volta o dourado. Chama. Conselha-me força. Elixir. Já vou usar no começo. Seja o que mais God quiser. E aí queridão. Eu aconselho. Nessa primeira fase. No primeiro pé de divina. Se esperar ele soltar a magia. Vem para o lado assim. Enquanto é golpear. Desse jeito. Derrubou. Suave. Segunda fase. Weapon Art. Beyblade. Sempre na Beyblade. Aê. Agora acontece o seguinte. É invocado o segundo pele divina. Que é o nobre da pele divina número 2. Passou a rapieira. Eita. Passou a rapieira. Eita. Solta mais rápido. A bola de fogo. A bola de fogo. Achei que eu tinha interrompido. Isso aqui é mais difícil de derrubar. Não é? Sai. Sai de perto. Ele corre bastante. Só finalizar pessoal. É agora. Good luta. Good luta. Aê. Opa. Ainda não. Vai aparecer a. Cadê? Aqui. A lesbia invocadora. Não pode esquecer disso não. Valeu. Nobres da pele divina derrotados. Vocês sabem que o pote de sono aqui deixaria essa luta ridiculamente fácil. Porém, né? Foi desse jeito. Ritual da chama negra. Mais uma piromancia para coleção. Eu devo ter outros milagres e encantamentos aí para testar. Colocar algum. Vamos ver como é que é. Qual que é? Ritual da chama negra. Mais alguma coisa que eu queira testar? É... Não, né? Uh, que legal. Dá para segurar. Dá para segurar. Vai mais longe ainda. Faz um círculo maior. Muito louco. Muito louco mesmo. Só que não sei se isso vai ter muita serventia para mim. Acho que serviria mais esse banquete de chamas por enquanto. Continuando. Tem uma luta nessa parte. Cárcere do Lord Competidor. Inclusive, essa luta é um tanto quanto complicada. Difícil. Pracas. Essa luta é contra, tipo, um cavaleiro Vike. Só que esse não é o Vike, eu acho. É o cara mais forte ainda. Vamos ver. Eu vou me lembrar agora. Tchau, pote de sono. Como vai ser essa peleja. Ele usa a lança de Vike. Só lembro disso. É o Vike mesmo. Cavaleiro da mesa redonda. Bufou. Ah, ele usou aquele brasilet. Caiu. Corridinha L1. Está indo bem. Tome. Segura. Que isso? Ué? Foi diferente o ataque da lança de Vike? A lança de Vike modificada, é? Da hora. Derrotado. Vai que cavaleiro da mesa redonda. Diferenciado. Seta de dragão de Vike. E a armadura de brasão de dedo. Ele me deu bastante runas. Pô, esqueci de colocar os caras velhos de ouro. Perdi runa pra caramba, hein? Tanto no derrotamento da lesma, quanto agora do Vike. Mas não se preocupem pessoal, porque estamos chegando num momento onde vai ter um farm de runas que é violentíssimo. Não que precise fazer pra zerar o jogo. Porque estamos fazendo bem detalhado, derrotando todos os chefes basicamente. Todos os inimigos. Não precisa farmar exatamente. É só se você quiser ficar bem OP. Mais OP ainda. Fé pra 45. Eu já vou aqui pra frente. Já vou aqui pra frente. Então, vai ter um farm. Em breve. Que é absurdo. Ganha muita runa em pouquíssimo tempo. Então, não se preocupe muito se perder algumas almas no meio do caminho. Pegar essa galera. Oi. Ó, tá passando gás aí. Ó o gás. Ó o gás. Ó o gás. Vai dar direitos autorais com essa música aí. Como é que eu vou me concentrar na gameplay? Passando. Não dá pra se concentrar. É uma sinfonia muito bela. É ou não é? Impossível. Segura essa. Golpe da furadeira. Solta mais o golpe da furadeira, hein. Presta atenção que a furadeira vai... Vai entrar em ação. Não. Smog! Esse smog tá violento. O smog não para não. Segura. Ó. Ó lá aí. O que é que ele vai fazer? Explodiu. O que é que ele vai fazer? Explodiu. Luta digna. Bem feito esse personagem aí. O semi-smog de fogo. O que houve? Derrotar toda essa galera que tá aí em volta. Apesar que esses monges de fogo, eles são fortes demais, né? Derrubou o cara. Que absurdo. Tá ali mais um cara na massa. Você mesmo. Ó. Segura essa aí. Hehehe. Que ataque bom. Uma das melhores habilidades que tem pra fazer o PVE. Imagina isso no PVP também. Eu acho que não deve funcionar contra o inimigo solo. Contra uma pessoa assim, porque é muito previsível. Muito telegrafado. Porém, se for no... Numa briga dois contra dois ali, né? Dois contra um. Às vezes pode pegar. Pode dar hit kill esse negócio. Com a certeza disso. Absurdo. Guardião da chama. Segura aí, guardião. Guarda essa furadeira aí. Opa. Perigo. Calma aí. Calma aí. Calma que o bicho tá bravo. Não dá pra brincar, não. Ó, tô nesse... Guardição dos Guardiões. Perto da... Estrada do... Serro Branco. Vamos sempre nos situar. Tem um monte desses Guardiões aqui. E eles são extremamente fortes. Rato Choffers. Valeu, Ratinho. Grande e belo rato. Tem outro rato aqui escondido. O cara morreu nesse canto. Tava tentando fugir do Guardião. Só que o Guardião é implacável. Ali. Ih, já virou. Segura. Corridinha L1. Easy. Pedra de Forja 7. E já dá pra ver o restante do caminho que tá pra cá. Isso mesmo. E já saiu o cara de lá de dentro. Só que tem uma galera aqui também. Tem uns dogs. pegar primeiro os dogs porque eles vêm atrapalhar quando a gente tá lutando contra esse cara aí, ó. Chama, conceda de força. Isso, é o que ele vai ver aqui. Volta o dourado. Ih, lascou. Guardião-chefe. Argante. Muito cuidado com ele principalmente quando ele armar o escudo porque ele consegue soltar uma bala de canhão com o escudo. Extremamente perigoso. Ah, mas... Vai morrer assim fácil, é? Cuidado porque ele solta uma bala de canhão com esse escudo aí. É o escudo de um olho. aqui, o escudão. Dá pra fazer isso, né? Olha lá, que legal. É desse jeito. Dão muita atenção. Que emoção. A exploração tá boa demais. Tá bem tranquilo. Nunca imaginei que chegar aqui explorando o jogo totalmente facilitaria tanto assim. Achei que facilitaria, mas não tanto quanto está. Livro de orações do gigante. Liberar mais encantamentos de fogo de Pyromancer. Perfeito. Muito perfeito para nós. Boa boleta latente e acabou a exploração deste local. Creio que não tem mais nada. Vou pra lápide do gigante. Dá pelo menos pra chegar na próxima área. Bom, pessoal. 34 minutos de vídeo aí pra ficar melhor dividido e tudo mais. Eu só vou aqui no Corrin rapidinho pra entregar mais um livro de oração pra ele pra poder comprar esses negócios. Eu poderia entregar também lá pro paparugo pra comprar dele os milagres. Sem problema. Ia liberar a mesma coisa. Só que eu prefiro entregar pro NPC que é o cara dos milagres mesmo, entendeu? É só uma questão de escolha. Tanto faz. O que der pra você entregar se você quiser entregar aí eles fizeram desse jeito pra flexibilizar um pouco mais o jogo pra você poder escolher qual NPC que você prefere. Não sei se tem algum outro motivo pra isso, não. Vamos lá. Exatamente pra cá que tá a ponte. Corrin ele tá meio triste. Será que ele vai aceitar o livro de orações? Dar livro de orações do gigante e agora ele tá vendendo que a chama dos gigantes te leve e chama que caia sobre eles. Perfeito. Dá só uma testadinha pra mostrar o estrago que pode fazer essas novas piromancias. de orações de orações e o grande pira que a chama dos gigantes te leve e chama caia sobre eles. Já dá pra usar a chama do deus caído também. Precisa de 41 de fé. Uh, que legal, hein? Agora vai. Vamos ver como são essas piromancias. Que a chama dos gigantes te leve. o tamanho dessa bola de fogo. Isso é louco. Assim é concentrando, assim é sem concentrar. Explode também. Chama caia sobre eles. e chama do deus caído. Como é que é? Uma bolinha de fogo que vai, vai, vai até explodir no alvo. Dá pra concentrar isso? Dá. Uma bolinha maior ainda. Bicho. Tá certo, então. Próximo episódio continuamos da Lápide do Gigante. Provavelmente eu vou fazer alguma coisinha antes ainda. Por quê? Tô ligado que tá faltando fazer uma certa partezinha aqui de Kylie perto do Gary. É, tá faltando sim. eu faço isso no começo do próximo episódio e continuo já da Montanha dos Gigantes finalizando essa área. Firmeza então, pessoal? Bom, então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado de verdade desse episódio. Já estamos quase chegando no final do jogo, hein? É verdade. Tá bem pertinho do final do jogo. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de apoiar o canal. Deixa o joinha. Favorito, comentário bonito, se inscreve no canal se não tá inscrito o nosso joguinho é pra ir o mongaguabitiano vai ficando por aqui. Bora, até a próxima. Falou e... E tchau.